Que combinação de ritmos e sons é essa que é capaz de despertar tantos sentimentos? Emoção, isso é tudo que a música representa pra mim. Felicidade, emoção. Ah, eu sinto alegria pra mim tocar uma forma de se expressar os seus sentimentos. Essa turminha talentosa aí faz parte do projeto Guri, maior programa sociocultural brasileiro, mantido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. Ele tem como foco estimular o interesse pela música. Então, na verdade, a gente trabalha com a formação artística, cultural e faz com que essas crianças que participam do projeto tenham vivências artísticas, saibam a importância da música, de boas músicas. Então, ele tem um papel na construção social mesmo das crianças, né? Ela tem muita habilidade com as mãos e também com o sopro. A Poliana se apaixonou pela flauta ainda na primeira infância. Hoje, aos 12 anos, dá show com o instrumento. Uma vez que eu passei no mercado e tava lá o pessoal tocando, tinha um moço tocando a flauta transversal. E eu achei o som tão bonito, tão legal de se ver e eu falei, mãe, eu quero tocar a flauta transversal. O Guri, esse projeto tão bacana que vem transformando a vida de tantas crianças e jovens, existe há 25 anos em todo o estado de São Paulo. Em Jaú, são 17 anos de história. Mais de 20 mil alunos já passaram por aqui, ó. A música, além de ser muito divertida, também ajuda no desenvolvimento de uma série de habilidades. Beneficia tanto coordenação motora quanto interação deles, né? Como uma maneira geral, parte cognitiva, a parte de amizade, ela interage muito e traz muitos benefícios. Inclusive, melhora na escola através da música. Por aqui tem curso de flauta, violão, violino, saxofone, instrumentos para todos os gostos musicais. Das mais de 400 vagas gratuitas para os cursos remanescentes, só restam 30. Crianças a partir dos 6 anos já podem participar. Quando eu tava me sentindo triste, como eu comprei um instrumento musical, eu, quando toco, eu fico mais alegre. Não é preciso ter conhecimento prévio de música, nem possuir instrumento, ou realizar testes seletivos. No início, é assim. Mas logo, tudo vai se ajeitando, as melodias vão se encontrando, e os sonhos daqueles que sabem tocar principalmente com o coração, vão surgindo. Meus planos, se for, levar no resto da minha vida, tentar, se eu quiser, ser um tipo o rei da música, um astro da música, se eu conseguir, né? Eu só sei que eu vou tentar continuar com o que eu gosto de fazer na música e tentar me levar ao máximo quando eu conseguir. E que ninguém fale que você tá errado nunca, viu, querido? Que você acredite e faça por onde. Quero ser o rei da música. O Elvis? Não, um pouco mais pra cima dele. Ai, que presunção, se Deus deixar. Crianças e adolescentes com idades entre 6 e 18 anos incompletos podem se inscrever lá. Tá aparecendo aí ainda o site aí no rodapé. É, vamos, gente. Só tem que procurar o Projeto Guri da tua cidade, tá? E o site aparecendo no rodapé da quadrada, projetoguri.org.br.